Aleluia! Meus irmãos, a paz do Senhor! 4, 8, 4, vamos louvar em continuação. Logo em seguida, posteriormente, o irmão que foi designado de fazer a leitura da palavra de Deus, vai lá após esse louvor. Previta não essa mafiolete. 484, houve um que morreu, e esse não foi eu nem você, foi Jesus Cristo.